O GDN é foda, acaba com a vida dela Essa puta gostosa, que brota aqui na favela Vem sentar de costas, então vem na movimentação Acabei com a cocota, e depois fui pro bailão Só pra assar os bucetão, só pra no xerecão O GDN é foda, acaba com a vida dela Essa puta gostosa, que brota aqui na favela Vem sentar de costas, então vem na movimentação Acabei com a cocota, e depois fui pro bailão Só pra assar os bucetão, só pra no xerecão Embrausadão de bala, só rendo as puta de copo na mão Pra assar os bucetão, só pra no xerecão Embrausadão de bala, só rendo as puta de copo na mão Quenta pro GDN, quer tapo GDN, quer que toque a compreensão Quenta pro GDN, quer que toque a compreensão O GDN é foda, acaba com a vida dela Essa puta gostosa, que brota aqui na favela Vem sentar de costas, então vem na movimentação Acabei com a cocota, e depois fui pro bailão Só pra assar os bucetão, só pra no xerecão DJ DM no bicho,inas feitas Embrusadão de bala, só rendo as puta de copo na mão Pra assar os bucetão, só pra no xerecão Embrusadão de bala, só rendo as puta de copo na mão DJ DM é foda, acaba com a vida dela Essa puta gostosa, que brota aqui na favela Vem sentar de costas, então vem na movimentação Só ver com a cocota e depois fui pro bailão Só pra sarra no vincetão, socar no xeretão Embrausadão de bala, sarrando as putas de copo na mão Pra sarra no vincetão, socar no xeretão Embrausadão de bala, sarrando as putas de copo na mão Barão, barão, barão Só tá pro DJ, DN, que te toca a compressão Barão, barão, barão Cê tá pro DJ, DN, que te toca a compressão